Legenda Adriana Zanotto Érica Explosão Tudo em celulares, vem comprovar Érica Explosão é o seu lugar Vem pra cá Tem bolsas e malas, tem maquiagens Acessórios, toda qualidade Você roda a cidade inteira pra comprar comigo Aqui na Érica o cliente é o preferido Aqui na Érica o cliente é o preferido Você roda a cidade inteira pra comprar comigo A loja Érica atende o seu pedido A loja Érica atende o seu pedido Érica Explosão, a loja mais completa da cidade Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos Acessórios para celulares e informática Bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade Érica Explosão, de tudo em um só lugar Praça do Mercado, lojas 10 e 123 no Centro de Poções Siga-nos no Instagram, arroba a loja Érica e confira nossas novidades WhatsApp 9 81080519 ou 98130-3463 Érica Explosão Salão Realce, de Pedro Dossel Salão Realce, é tradição Atendendo bem desde 1987 Cortes de cabelo masculino E barba de todos os modelos Salão Realce, em família De Pedro Dossel e seu filho Wesley Rua Corinto Sarno 150 Em frente ao Colégio Afonso Manta Antigo Luiz Viana, Bairro Tigre Visite-nos, atendendo de segunda a sábado Das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas Salão Realce Notícia e informação na cj.net Com Carlito Júnior É o supermercado Confira as promoções por tempo limitado Pumba de tomate 520 gramas, 99 centavos Leite ninho lata, 15 e 49 Café paquetá, 7 e 75 Açúcar vida, 3 e 99 Cerveja Itaipava, 350 ml, 25 e 99 Cerveja Skol 350 ml, 27 e 49 Três pães por 1 real Venha consultar nossos preços no atacado E mais, em Peu Supermercados Agora, nas compras acima de 15 reais Dos produtos Ajinomoto Você vai concorrer a uma moto Shinerei Jet Zero Kilômetro Sorteio dia 8 de agosto Compre e concorra Venha conhecer nossos preços no atacado Aproveite, promoção por tempo limitado Ou até Dural Stock Peu Supermercados Olha, tem uma sessão também de utilidades para o lá Peu Supermercado Tone do Feijão Lança chacras de mil metros quadrados 20 por 50 Por apenas 21 mil reais Com água para irrigação Na beira da pista Poções Morrinhos Se interessou, ligue sete sete nove oito um dezesseis quarenta dez Fale com Tony do Feijão Ou sete sete nove 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 zero zero três quatro cinco meia Fale com Ademildo A Clínica Ima Corpus Informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia Todas as quartas-feiras Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo Incluindo colposcopia A única em poções Ligue três quatro três um cinquenta zero cinco Ima Corpus Ao lado do Hospital São Lucas Ima Corpus Três quatro três um cinquenta zero cinco Trio CJ.net Web rádio Blog e carro de som Três novas opções em poções Para você divulgar o seu comércio Sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue nove oito um três cinco sete dois vinte Nove oito um três cinco sete dois vinte Trio CJ.net A sua melhor opção em poções Nossa visão é importante e devemos cuidar Ótica Daniela ao seu lado está Sempre com os menores preços Venha logo comprovar Óculos de grau e de sol pra você Lentes e armações pra te oferecer Ótica Daniela tem tudo aquilo que você procura Qualidade vem ver Ótica Daniela é o melhor pra você Ótica Daniela Tem mais novidades? Venha conferir Atendimento de verdade é aqui Ótica Daniela é o seu lugar Com preço você vai encontrar Aqui Ótica Daniela Cuidando do seu olhar Avenida Olímpio Rolim Cento e seis centro poções Fones três quatro três um dezoito zero dois Ótica Daniela Rural em cima da notícia Oferecimento Trio CJ.net Blog Web Rádio e Carro de Som Loja Explosão e Érica Bijuterias P.O. Supermercado Melhor Preço no Atacado Salão Realce Atendendo Bem desde mil novecentos e oitenta e sete E Clínica Ima Corpus Ao lado do Hospital São Lucas Direto da redação CJ.net Notícias Oferecimento Trio CJ.net Blog Web Rádio e Carro de Som Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Olá meus amigos e minhas amigas Muito bom dia Estamos chegando para apresentar mais um programa rural em cima da notícia Aqui na sua web rádio CJ.net A caçulinha de poções em web rádio Conexão com a web rádio rural FM.net Amiga do Homem do Campo A parceria é com a TV e TV imagem Caetanos De Caetanos Cansansão Hoje é quinta-feira Vinte e seis de maio de dois mil e vinte e dois Sete horas sete minutos Agora bom dia sete sete O meu bom dia a você dos povoados Das fazendas, dos sítios, das cidades vizinhas onde chega o nosso som Muito bom dia A você aqui de poções Da Bahia do Brasil e do mundo Ouvindo a gente via internet Muito bom dia Obrigado pela sintonia Lembrando que estamos só via internet No rádio ainda não estamos a concorrência Enquanto isso estamos aqui via internet É legal São várias opções para você nos ouvir Todas via internet A partir das web rádio CJ.net Rural FM.net Estamos também nos aplicativos Rádios Net, Rádios Cast e CX Rádio E também ao vivo agora no Facebook Carlito Locutor Onde você pode além de ouvir Ver Daqui a pouquinho vou compartilhar em alguns grupos No Facebook Também na página Pela Vista Carro de Som Você ainda pode rever o programa Das dez às onze da manhã Lá no canal Carlito B. Santos No Youtube Então são várias opções Todas via internet Sete horas oito minutos Sem poções da Bahia Sete e oito Vamos conferir então O que será destaque No programa de hoje Paulo Guedes diz que reajuste De até cinco por cento Para servidores É possível este ano O INSS começa a pagar nesta quarta Os valores da segunda parcela Do décimo terceiro salário De aposentados e pensionistas Inicialmente recebem aqueles Que ganham um salário mínimo Quase dois milhões de processos Estão sem solução Na justiça do trabalho Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Sete horas nove minutos Sem poções da Bahia Bom dia sete e nove Vamos conferir então Os outros destaques Do programa de hoje Olha Relator do projeto Do ICMS Afirma que será estabelecido Uma trava De cinco por cento Aos estados Você confere também Rio Real Greve de professores Passa de dois meses Sem acordo Com prefeitura Dois acusados De roubo a banco São mortos Em confronto com PM Mulher foi presa Na ação E ainda Sistema BA093 Passa a ter Novos valores De pedágio A partir desta Quarta-feira Você confere também Itabuna Vigilância Registra Um vírgula Dois mil casos De dengue Doença cresce Mais de trezentos por cento Inclusive essa é a matéria De seu devolto Figueiredo Já já Varíola Dos macacos Anvisa Esclarece que Não recomendou Isolamento E lateral Danilo é cortado De amistosos De junho Da seleção brasileira Osvalá Também de esporte Essas e outras Você confere agora No Rural Em cima da notícia Que está No ar Resultado dos jogos De ontem Da Libertadores E também da Sul-Americana Você confere aqui Já já Sete horas Dez minutos Em Poções da Bahia Sete e dez Web Rádio Cj.net Em conexão com ela Web Rádio Rural Juntas De segunda a sexta Das sete As oito da manhã E também A Devaldo Figueiredo Estamos juntos Porém separados Cada quem Na sua residência Aqui no Bela Vista Seu Devaldo Lá no Primavera Ele já mandou As informações Daqui a pouquinho Você confere aqui No nosso programa Sete e onze Primeira informação Chegando Paulo Guedes Diz que Reajuste de até Cinco por cento Para servidores É possível Este ano Informação que estava Ontem aqui no Baia Notícias E você confere também Aqui no nosso programa Agora Às sete e onze Paulo Guedes Paulo Guedes Diz que Reajuste de até Cinco por cento Para servidores É possível Este ano Apesar do Presidente Jair Bolsonaro PLT Recuado Na definição Do reajuste De cinco por cento Servidores públicos Na semana passada O ministro da economia Paulo Guedes Afirmou nesta Quarta-feira De vinte e cinco Em Davos Que o aumento É o único possível Dentro do orçamento O ministro citou Especificamente As forças De segurança Para dizer Que o governo Gostaria de gastar Mais nesse sentido Em entrevista A jornalistas No Fórum Econômico Mundial Em Davos No qual Representa o Brasil Guedes disse Que Bolsonaro Até gostaria De dar o reajuste Aos policiais Mas isso seria Visto como Aliciamento Apesar disso O presidente Continua falando Em aumento Diferenciado Para policial federal Polícia rodoviária federal E departamento Penitenciário Por exemplo Você pode até dar Alguma coisa Mas esquece O que ficou Para trás Perdas Acontecem Todo mundo Perdeu No mundo inteiro Daqui para frente É preciso manter A inflação Acumulada Neste ano De 5% Até agora É possível Repor O funcionalismo Deste ano Sim É possível Até 5% Dá É por lei Em ano eleitoral Você só pode dar Até a inflação E linear Explicou o titular Da economia Segundo a coluna Do Igor Do Igor Gadelha No Metrópolis Parceiro Do Bahia Notícias A decisão Do governo Federal De conceder Reajuste salarial De 5% Para todos os servidores Públicos federais A partir de julho Já havia sido revelada Em abril Ela Teria sido tomada Numa reunião Entre ministros Do governo Na Casa Civil Pasta comandada Pelo senador Licenciado Ciro Nogueira O custo estimado Para a medida Seria de cerca De 6 bilhões De reais Somente em 2022 O orçamento Da União Para este ano Porém Só tem reservado Para aumento salarial E servidores O valor De 1,7 bilhão De reais Com isso A administração Pública Teria que remanejar Recursos De outras áreas Para bancar O reajuste linear Para todas as categorias Do funcionalismo Federal A ideia inicial Do governo Era direcionar Os recursos Para agentes Da Polícia Federal Da Polícia Rodoviária Federal E do Depem A equipe econômica Na época Manifestou-se Contra a medida Sob o argumento De que a concessão De reajuste Poderia gerar Pressões De outros setores Do funcionalismo Com a expectativa De que apenas Forças policiais Recebessem um montante Outras categorias Reagiram O que levou O governo A temer Greve geral Em pleno ano eleitoral Quando o presidente Tentará mais Quatro anos A frente Do Planalto Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior E a hora certa São sete horas Quatorze minutos Em Poções da Bahia Bom dia Sete e quatorze Céu rural Em cima Da notícia Olha a informação Agora é a seguinte Relator do projeto Do ICMS Afirma Que será estabelecido Uma trava De 5% Aos estados Reportagem Aqui da Nicole Angel De Brasília E estava onde Também Essa informação No Bahia Notícias O deputado Federal Elmar Nascimento União Bahia Relator do projeto Que limita o ICMS Afirmou Nesta quarta-feira Dia 25 Que será estabelecido Uma trava De 5% Aos estados Para que não Haja uma queda De arrecadação A proposta Que considera Essenciais Bens e serviços Relativos a combustíveis Energia elétrica Comunicações E transporte Coletivo Está previsto Para ser votada Nesta quarta-feira Ou melhor Estava A iniciativa Consta do projeto De lei Complementar 18 barra 22 Do deputado Danilo Fontes União do Ceará Que ao considerar Esses bens E serviços Como essenciais Limita A aplicação De alíquotas De tributos Como ICMS Pois não permitiria Ser usadas As mesmas alíquotas Para produtos Supérfluos Geralmente Maiores De acordo Com o relator É um absurdo Que a gasolina Considerado Um bem Essencial Tenha uma alíquota Igual Ao de produtos Supérfluos Como perfume Bebida alcoólica Etc Portanto A gente Vai dar Hoje Um passo Na direção De votar Ao encontro Dos superiores Interesses Da população Brasileira No sentido De baixar O preço De uma Mercadoria Que vai ter Efeito Imediato Na gasolina Afirma Elmar O deputado O deputado Disse ainda Que Foi feita Reunião Com líderes Dos partidos Da base Do governo Para que não Houvesse Uma violação Das contas Dos estados Por isso Estabelecemos Uma trava De 5% Em que Qualquer queda De arrecadação Trapasse esse limite Seria arcado Pela união Detalhou o relator Ele ainda Afirmou Que o governo Acredita Não vai haver Perda Nenhuma Essa é a aposta Do governo Finalizou 7 horas 16 minutos Agora Hora do intervalo Na volta Você confere aqui Bancada evangélica Na Assembleia Legislativa Da Bahia Pedirá vista Ao projeto Que pune LGBTfobia Na Bahia Rio Real Greve de professores Passa de dois meses Sem acordo Com Prefeitura Os detalhes Já já Após intervalo Que vem aí 7h17 A gente volta Já Supermercado Confira as promoções Por tempo limitado Pumba de tomate 520 gramas 99 centavos Leite ninho lata 1549 Café paquetá 775 Açúcar vida 399 Cerveja Itaipava 350 ml 2599 Cerveja Skol 350 ml 2749 3 pães Por 1 real Venha consultar Nossos preços No atacado E mais Em Pels Supermercados Agora Nas compras Acima de 15 reais Dos produtos Ajinomoto Você vai concorrer A uma moto Shinerei Jete Jete Zero quilômetro Sorteio dia 8 de agosto Cumpre e concorra Venha conhecer nossos preços No atacado Aproveite Promoção por tempo limitado Ou até durar o estoque PEL Supermercados Olha Tem uma sessão também de utilidades para o lar É o supermercado TrioCJ.net Web rádio Blog e carro de som Três novas opções em poções Para você divulgar o seu comércio Sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue 981357220 981357220 TrioCJ.net A sua melhor opção em poções Salão Cantinho da Beleza Produtos de qualidade para seu cabelo Atendimento com simplicidade e profissionalismo Tudo para sua beleza E preços acessíveis Direção Norma Meira Salão Cantinho da Beleza Travessa Cônico Pitom 25 Bairro Lagoa Grande A clínica Ima Corpus Informa que está atendendo Consultas em ginecologia e obstetrícia Todas as quartas-feiras Consulta ginecológica Com retorno e preventivo completo Incluindo colposcopia A única em poções Ligue 3431 5005 Ima Corpus Ao lado do Hospital São Lucas Ima Corpus 3431 5005 Érica Explosão Tudo em celulares Vem comprovar Érica Explosão é o seu lugar Vem pra cá Tem bolsas e malas Tem maquiagens Acessórios Toda qualidade Érica Explosão é o seu lugar Érica Explosão A loja mais completa da cidade Temos tudo em celulares Capinhas Películas Ring light Produtos eletrônicos Acessórios para celulares Informática Bolsas Malas Maquiagens E acessórios femininos E acessórios femininos E masculinos A Érica Explosão Tem a maior variedade E o melhor atendimento da cidade Érica Explosão De tudo em um só lugar Praça do Mercado Lojas 10 e 123 No Centro de Poções Siga-nos no Instagram Arroba a loja Érica E confira nossas novidades WhatsApp 9 81080519 Ou 98130 3463 Érica Explosão FF Santos Consultoria de Seguros e Benefícios Operando com seguros gerais Aposentadorias e benefícios Da Previdência Social Imposto de Renda E regularização cadastral De Pessoa Física Junto à Receita Federal Com matriz em São Paulo E filial em Cansanção, Bahia Fale com Flores Valdo No telefone 11 993139224 Tônio do Feijão Lança chacras de mil metros quadrados Vinte por cinquenta Por apenas vinte e um mil reais Com água para irrigação Na beira da pista Poções Morrinhos Se interessou Ligue 77981164010 Fale com Tony do Feijão Ou 77999003456 Fale com Ademildo Escritório de Vendas Na sede em Morrinhos Carlito Júnior Carlito Júnior Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior De volta às sete horas Vinte e dois minutos Em Poções da Bahia Bom dia Sete e vinte e dois Tem sequência Seu Rural Em cima da notícia Aqui na sua Web Rádio CJ.net A caçulinha de poções Em Web Rádio Conexão com a Web Rádio Rural FM.net Amiga Do Homem do Campo Deixa eu agradecer Aqui meu amigo A Devaldo Figueiredo Já está ligado Manda bom dia Para mim Para Poções Valeu Seu Devaldo Bom dia A Eliane Gomes Também já está ligada Manda bom dia A mim A todos Valeu Eliane Obrigado pela sintonia Vão curtindo e compartilhando A gente aí Sempre Sete e vinte e dois Ainda Muito bem A informação agora É a seguinte Olha Bancada evangélica Na Assembleia Legislativa Da Bahia Pedirá vista A projeto Que pune LGBT Fobia Na Bahia Reportagem aqui Do Lula Bonfim Do Vitor Castro Do Bahia Notícias E você confere também Aqui no nosso programa Agora Às sete e vinte e três Bancada evangélica Na Assembleia Legislativa Da Bahia Pedirá vista A projeto Que pune LGBT Fobia Na Bahia O grupo de deputados Estaduais ligados A igreja evangélica Vai pedir vistas Ao texto Do projeto De lei Vinte e dois mil Oitocentos e quarenta e cinco Barra dois mil e dezoito Que dispõe sobre Penalidades administrativas A serem aplicadas Pela prática De atos De discriminação Em razão De orientação sexual Identidade de gênero E da outras providências O objetivo dos parlamentares É analisar Com mais cuidado O texto A expectativa Era de que o PL Fosse votado Na tarde desta Quarta-feira Dia vinte e cinco O deputado Samuel Júnior Republicanos Disse à imprensa Que os sete parlamentares Evangélicos Decidiram Conjuntamente Pelo pedido de vistas Caso o presidente Atropele nosso pedido E esperamos Que ele não faça isso A gente vai votar Contra Disse O parlamentar Considerou ainda Que o texto Conta com diversas Pegadinhas Se observar O artigo Terceiro Versa sobre Negar os acessos Em hospitais Dificultar Ou retardar Eu estou dando Uma prioridade? A prioridade Se dá A quem A lei Já ampara Como lactantes Gestantes Idosos Como vamos criar Uma lei Para beneficiar Alguém Ao atendimento Pela sua orientação Sexual Que Brasil é esse? Será que a gente Não está de ponta cabeça? Questionou O deputado Se refere ao artigo Terceiro Inciso Seis Com o seguinte texto Consideram-se Atos discriminatórios Em razão De orientação Sexual E identidade De gênero A serem enfrentados Aqueles que promovam Ações de discriminação E preconceito Pela orientação Sexual E identidade De gênero A exemplo De Negar O acesso Dificultar Ou retardar O atendimento Em qualquer hospital Pronto-socorro Unidade De atendimento Ambulatório Ou em qualquer Estabelecimento Similar Da rede pública Ou privada De saúde Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior E a hora certa São sete horas Vinte e cinco minutos Sem poções da Bahia Bom dia Sete e vinte e cinco Tem sequência rural Em cima da notícia Olha Rio Real Greve de professores Passa de dois meses Sem acordo Com prefeitura Reportar aí Aqui do Francis Juliano Do Bahia Notícias Professores do Rio Real Na divisa da Bahia Com Sergipe Chegaram a sessenta e um dias Em greve Nesta quarta-feira Dia vinte e cinco Os docentes cobram Os docentes cobram Trinta e dois vírgula Vinte e quatro por cento Da atualização Do piso nacional Dos professores Enquanto que o prefeito Antônio Alves dos Santos O Carroça PP Só admite a proposta De dezenove por cento Segundo a coordenadora Da APLB Da cidade Rita de Cássia Dias Evedo Barbosa Além de não pagar O reajuste Pedido pelos professores Persegue a categoria Com ameaça De não pagar Os salários de abril Rita de Cássia Afirma ainda Que teve a licença Sindical negada Pela prefeitura Após ter a mesma Liberada Liberada em março Passado Eles barraram Mandando o ofício E negando minha liberação De antes Para eu voltar Para a sala de aula Estou passando Por uma perseguição Muito grande Assim como todos Os professores Perseguidos pela gestão É muito descaso Desabafou Ao Bahia Notícias Enquanto Não chega a um acordo Com a prefeitura A APLB informou Que mantém 30% do efetivo Em sala de aula O prefeito Carroça Já tentou Suspender a greve Pela via judicial Mas teve o recurso Negado pelo Tribunal de Justiça Da Bahia TJBA Então está aí Em Rio Real Greve de professores Passa de dois meses Sem acordo Com a prefeitura 7 horas 27 minutos Agora 7h27 Olha E dois acusados De roubo a banco São mortos Em confronto Com o PM Mulher Foi presa Na ação Dois homens Suspeitos De participação Em roubo a bancos Foram mortos Em confronto Com a polícia militar No final da tarde De terça-feira Dia 23 No bairro de Campinas De Brotas Em Salvador Na ação Uma mulher integrante Do grupo Foi presa De acordo Com a PM O trio Foi flagrado Com um veículo Roubado Varnições Da Rondesp Atlântico E da 13ª CIPM Pituba Patrulhavam Na avenida Bonocor Quando visualizaram Um carro Modelo Cronos Roubado Na segunda Dia 22 Na tentativa De abordagem A mulher E os dois homens Tentaram escapar O trio Foi interceptado Na localidade De Alto Do Cruzeiro Em Campinas De Brotas A mulher Foi capturada E os comparsas Entraram em confronto Com os PMs A dupla Foi atingida Socorrida Para o Hospital Geral do Estado HGE Mas não resistiu Com os criminosos Além do veículo Roubado Foram apreendidos Uma pistola Calibre 40 Um revólver Calibre 38 Um carregador Munições E três celulares Então tá aí Dois acusados De roubo a banco São mortos Em confronto Em confronto Com a PM Mulher Foi presa Na ação Sete horas Vinte e nove Minutos Agora sete Vinte e nove Hora do intervalo Na volta Você confere aqui INSS Paga a segunda parcela Do décimo terceiro De aposentados E pensionistas Reportagem Do José Carlos Andrade Locutor da Rádio Nacional Brasília Formação da Agência Brasil Que você confere Já já E sistema BA093 Passa a ter novos valores De pedágio A partir Desta quarta-feira Quase dois milhões De processos Estão sem solução Na justiça Do trabalho Vamos falar também De esporte Já já Essas e outras Você confere daqui a pouquinho Após o intervalo Que vem aí Sete e vinte e nove A gente volta Já Já pulou Sete e trinta Tone do feijão Lança chacras De mil metros quadrados Vinte por cinquenta Por apenas Vinte e um mil reais Com água para irrigação Na beira da pista Poções Morrinhos Se interessou Ligue Sete sete Nove Oito um Dezesseis Quarenta e dez Com a Fale com Tone do feijão Ou sete sete Nove 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 Zero zero Três quatro cinco meia Fale com Ademildo Escritório de vendas Na sede Em Morrinhos Mantenha seu sorriso Cuide da sua saúde Bucal Em Poções Valcop Centro Odontológico do Povo Aqui você encontra profissionais formados Excelente estrutura física e tecnológica Onde você pode realizar seu tratamento de cirurgia Canal Próteses dentárias Implantes Restaurações Extrações Limpeza Clareamento Aparelhos fixos e móveis Parcelamos seu tratamento nos cartões Visa Hiper E Mastercard Copy Centro Odontológico do Povo Localizado na Avenida Cônego Pitô Número cem Poções Telefone Três quatro três um Dezessete dez Agende agora mesmo uma consulta Invista em você Consulte um cirurgião dentista A Web Rádio Rural FM e CJ.net Juntam-se a campanha de vacinação de nossa população Vacina sim, coronavírus não Diga sim as nossas vacinas E não ao covid-dezenove Trio CJ.net Web Rádio Blog e carro de som Três novas opções em poções Pra você divulgar o seu comércio Sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue nove oito um três cinco sete dois vinte Nove oito um três cinco sete dois vinte Trio CJ.net A sua melhor opção em poções Rural em cima da notícia Oferecimento Trio CJ.net Blog Web Rádio e carro de som Loja Explosão e Érica Bijuterias P.O. Supermercado Melhor preço no atacado Salão Realce Atendendo Bem desde mil novecentos e oitenta e sete E Clínica Ima Corpus Ao lado do Hospital São Lucas Nossa visão é importante Devemos cuidar Ótica Daniela ao seu lado está Sempre com os menores preços Venha logo comprovar Óculos de grau e de sol pra você Lentes e armações pra te oferecer Ótica Daniela tem tudo aquilo que você procura Qualidade vem ver Ótica Daniela é o melhor pra você Ótica Daniela Tem mais novidades, venha conferir Atendimento de verdade é aqui Ótica Daniela é o seu lugar Com preço você vai encontrar Aqui Ótica Daniela, cuidando do seu olhar Avenida Olímpio Rolim Cento e seis centro Poções Fones três quatro três um dezoito zero dois Ótica Daniela Atenção Vende-se um prédio comercial na Avenida Cônico Pitom Aqui em Poções Com três pontos e uma casa Com três quartos, dois banheiros, duas salas, área de serviço, cozinha e averbado Interessados em comprar Entre em contato com o proprietário Para mais detalhes Pelo telefone 77 99965 6006 9965 6006 Usar máscara Higienizar as mãos Manter distanciamento Usar máscara Higienizar as mãos Manter distanciamento Não custa repetir Máscara Mãos Distanciamento Essas são as três medidas básicas para evitar o coronavírus FF Santos Consultoria de Seguros e Benefícios Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social Imposto de Renda e Regularização Cadastral de Pessoa Física junto à Receita Federal Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção Bahia Fale com Flores Valdo No telefone 11993139224 Carlito Júnior Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Muito bem, estamos de volta, hora certa, são 7 horas 35 minutos agora em Poções da Bahia Bom dia, bom dia, 7h35, esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a caçulinha de poções em web rádio, conexão com a web rádio rural FM.net, amiga do Homem do Campo, a parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos e Caetanos Cansanção, deixa eu agradecer aqui a minha amiga Maria Cleoneide, já está ligada também, manda bom dia, valeu Maria, bom dia, obrigado pela sintonia. Sequência aqui do nosso programa, olha a informação, a informação agora é a seguinte, INSS paga segunda parcela do 13º de aposentados e pensionistas, reportagem aqui do José Carlos Andrade, locutor da Rádio Nacional Brasília, informação que estava ontem na Agência Brasil e você confere também aqui no nosso programa agora, às 7h35. O INSS começa a pagar nesta quarta os valores da segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas, inicialmente recebem aqueles que ganham um salário mínimo, os que ganham acima disso recebem a partir do dia 1º até 7 de junho. A primeira parcela foi paga em abril. Para consultar o valor, o beneficiário pode entrar no aplicativo Meu INSS ou no portal gov.br barra Meu INSS. Outra opção é a central de atendimento por telefone pelo número 135. Nesse caso, é preciso informar dados como o número do CPF e outras informações cadastrais. O atendimento por telefone está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Mais de 36 milhões de pessoas vão receber a segunda cota do 13º, que vai cair na conta junto com o pagamento regular de maio. E lembrando que quem recebe o BPC, o benefício de prestação continuada, não tem 13º. Com informações da Agência Brasil... Comunicando Carlito Júnior Muito bem, obrigado ao José Carlos Andrade pelas informações aqui no Rural. Em cima da notícia, o computador com pressa descobriu o finalzinho da matéria do José Carlos Andrade. Muito bem, 7h, 7h37min, agora 7h37min, sequência aqui do nosso programa. Olha, sistema BA093 passa a ter novos valores de pedágio a partir desta quarta-feira, né? Pessoal que trafega aí no trecho da BA093, tem essa notícia aí não agradável, né? Vai aumentar os valores do pedágio por lá. As praças de pedágio do sistema BA093 começam a cobrar, a partir desta quarta-feira, dia 25, novas tarifas aos condutores que dirigem pelas vias do sistema BA093. Com o reajuste, a tarifa para automóveis passa de R$ 4,90 para R$ 5,30, todos os dias da semana. Outras categorias de veículos, a exemplo de caminhões, ônibus e motocicletas, também passam por readequação tarifária proporcional. A autorização da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, a Gerba, foi publicada no Diário Oficial do Estado no último sábado, dia 21. A tabela que passa a ser aplicada corresponde à readequação tarifária anual prevista no contrato de concessão das sete estradas que estão sob gestão da concessionária Bahia Norte. O sistema BA093 inclui as estradas do Cia Aeroporto, Via Parafuso, Via Metropolitana, Camaçari-Lauro de Freitas e o trecho de Simões Filho até a entrada de Camaçari, que somam 132 quilômetros. Mais informações sobre os preços, você acessa essa matéria aí no Bahia Notícias, que tem a tabela lá, tá? Muito bem, sete horas e trinta e nove minutos, agora sete e trinta e nove. A informação agora é a seguinte, olha, quase dois milhões de professores, ou melhor, dois milhões de processos estão sem solução na Justiça do Trabalho. Quase dois milhões de processos estão sem solução na Justiça do Trabalho. Informação que estava ontem aqui no Bahia.br, e você confere também aqui no nosso programa, agora às sete e trinta e nove. Quase dois milhões de processos estão sem solução na Justiça do Trabalho. Quase dois milhões de processos estão em tramitação na Justiça do Trabalho em todo o país. São ações coletivas e individuais, que vão de pedidos de verbas recisórias a questionamentos sobre teletrabalho devido à pandemia de Covid-19, entre outros. A quantidade de ações ainda sem resolução, chamadas de residuais, é a segunda maior dos últimos dez anos. Perde somente para 2020, quando o número de pedidos na Justiça aumentou, excepcionalmente devido aos casos de coronavírus. As demissões e condições especiais de trabalho provocadas pela Covid-19. Nos próximos cinco meses de 2022, são 1.974.202 de ações, que aguardam julgamento em alguma instância na Justiça do Trabalho. Em 2020, eram 2.057.470. São as duas maiores demandas dos últimos dez anos. A espera pela resolução de uma situação entre empregador e empregado tem demorado, no mínimo, dois anos. E é justamente esse tempo e a enorme quantidade de pendências que o Tribunal Superior do Trabalho, TST, quer reduzir com os mutirões de conciliações. O TST promove até esta sexta-feira 27 os mutirões. A iniciativa integra a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista de 2022, que conta com o esforço concentrado dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho do país, para finalizar processos mediante acordo. Além disso, a população pode se informar, por meio de um novo instrumento do TST, sobre a resolução de conflitos através do diálogo. Foi lançada a cartilha Conciliação Trabalhista, um guia para encontrar um acordo em seu processo. A intenção é orientar esse público de quase 2 milhões de pessoas que ingressaram na Justiça do Trabalho, no sentido de optar pela conciliação. Comunicando Carlito Júnior E a hora certa, são 7 horas e 42 minutos, agora em Poções da Bahia, 7h42, tem sequência o Rural em cima da notícia. Então está aí essa informação, né, de que quase 2 milhões de processos estão sem solução na Justiça do Trabalho. Bom, é hora de falar de esporte, né, Brução? Vamos começar aqui com os jogos de ontem da Libertadores da América, envolvendo aí os brasileiros. Tivemos ontem na sexta rodada o América Mineiro jogando fora de casa, infelizmente perdeu. Resultado foi Independiente del Valle 3, América Mineiro 0. O Atlético Mineiro também jogou em casa e perdeu, olha, foi surpreendido aí pelo Tolima. Atlético Mineiro 1, Tolima 2. Replacado o jogo no Mineirão ontem, dia 25, às 21h. O Fortaleza jogando fora de casa venceu. Colo-Colo 3, Fortaleza 4. Esse jogo foi ontem, dia 25, às 19h, no Monumental de Santiago. O Fortaleza jogou, né, que mais aqui, produção? Deixa eu ver, quem mais jogou ontem de brasileiro? Não, né, não teve mais. Foram esses os jogos. O Fortaleza aqui no seu grupo F está na segunda colocação com 10 pontos, né? Deixa eu ver aqui, do grupo do Atlético Mineiro e do América Mineiro é o grupo D. A liderança é do Atlético Mineiro com 11, segundo Tolima com 11. O América Mineiro é quarto com apenas 2 pontos. No grupo aqui do Bragantino, grupo C, o Estudiantes lidera com 13 e o Vélez Sarsfield, segundo com 8. O Bragantino é quarto com 5 pontos. Deixa eu ver quem mais está liderando aqui dos brasileiros. Grupo A, né, que tem o Palmeiras liderando aí com 18 pontos, segundo o Emelec com apenas 8 pontos. Então, Palmeiras disparado na frente aí no grupo A. O Melec segundo com 8, o Palmeiras primeiro com 18, a diferença é de 10 pontos. Terceiro colocado aqui, o Deportivo Tátira com apenas 7 pontos. Muito bem, quem mais aqui? Grupo do Corinthians, é o grupo E. Deportivo Calha lidera com 8 pontos, o Corinthians é o segundo também com 8 pontos. E o Boca Juniors é o terceiro com 7 pontos. Muito bem, grupo do Flamengo é o grupo H, liderança do Flamengo com 16 pontos. Segundo o Talheres, segundo com 11 pontos. E o terceiro, Universidade Católica com 4 pontos. E a situação aí dos brasileiros na Libertadores da América nessa fase aí de grupos. Vamos agora para a Copa Sul-Americana. Deixa-me ver quem jogou ontem dos brasileiros aqui pela Sul-Americana. Dia 25, o São Paulo, né? São Paulo jogou ontem no Morumbias, 19 e 15, e venceu o Ayacucho por 1 a 0. São Paulo 1, Ayacucho 0. Foi o placar do jogo. Ontem também tivemos o, deixa-me ver, ontem dia 25, quem mais jogou aqui, produção? Ah, o Ceará. O Ceará jogou fora de casa e perdeu, né? Independente, aliás, venceu, né? Venceu fora de casa. Independente 0, Ceará 2. Foi o placar do jogo. O Ceará, inclusive, lidera aí o grupo G com 18 pontos. Segundo é o Independente com 12 pontos. Então, o Ceará aí com a boa vantagem também na frente aí no grupo G. Acho que foi isso, produção. Muito bem. No grupo H, temos aí o Fluminense, que aparece aqui na terceira colocação. A liderança é do Rony Barranquilla com 10. O União Santa Fé é segundo com 9. O Fluminense terceiro com 8 pontos. No grupo do Atlético Goianiense, a liderança é dele com 13 pontos. Segundo é o LDU com 11. Deixe-me ver aqui no grupo do Internacional, que é o grupo É. O Internacional lidera com 12 pontos. Segundo o Guairenã, com 10 pontos. Grupo do São Paulo, que é o grupo D. O São Paulo lidera com 16 pontos. Segundo o Everton do Chile, com 11 pontos. Grupo do Santos é o grupo C. O Santos lidera com 11 pontos. Segundo é o União Calera, com 11 pontos também. Detalho é que só classifica um de cada grupo, né? Nessa fase aí. No grupo B, é o grupo do... Aliás, é o grupo do Cuiabá, né? A liderança é do Racing, com 12 pontos. Segundo o Melgar, com 9. E o Cuiabá é terceiro com 11. Aliás, terceiro com 6 pontos. Muito bem. É só os brasileiros aí. Muito bem, ok. Tivemos aí informações da Copa Sul-Americana. Daqui a pouquinho... Aliás, se eu falar logo da Série B, que teve um jogo só ontem. É um jogo aí pela nona rodada, que foi o jogo Londrina e Operário. Londrina venceu por 2 a 1 esse jogo lá no Estádio do Café. Ontem, às 19h. Os outros jogos acontecem na quinta e na sexta. Eu falo daqui a pouquinho. 7h47. Agora sim, hora do intervalo. Na volta, você confere aqui. Tabuna. Vigilância registra 1,2 mil casos de dengue. Doença cresce mais de 300%. Varíola, varíola dos macacos. Anvisa esclarece que não recomendou o isolamento. Os detalhes já, já, após o intervalo que vem aí. 7h47. A gente volta já. Érica Explosão. Tudo em celulares, vem comprovar. Érica Explosão é o seu lugar. Vem pra cá. Tem bolsas e malas, tem maquiagens. Acessórios, toda qualidade. Você roda a cidade inteira pra comprar comigo. Aqui na Érica o cliente é o preferido. Aqui na Érica o cliente é o preferido. Você roda a cidade inteira pra comprar comigo. A loja Érica atende o seu pedido. A loja Érica atende o seu pedido. Érica Explosão. A loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática. Bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão. De tudo em um só lugar. Praça do Mercado. Lojas 10 e 123 no Centro de Poções. Siga-nos no Instagram. Arroba a loja Érica e confira nossas novidades. WhatsApp 9 81080519 ou 98130-3463. Érica Explosão. Salão Realce de Pedro Dorcel. Salão Realce é tradição. Atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino. E barba de todos os modelos. Salão Realce em família de Pedro Dorcel e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150 em frente ao Colégio Afonso Manta. Antigo Luiziana, bairro Tigre. Visite-nos. Atendendo de segunda a sábado, das oito às doze e das duas da tarde às dezoito horas. Salão Realce. Notícias e informação na cj.net. Com Carlito Júnior. PEL Supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Pumba de tomate, quinhentos e vinte gramas, noventa e nove centavos. Leite ninho lata, quinze e quarenta e nove. Café paquetá, sete e setenta e cinco. Açúcar vida, três e noventa e nove. Cerveja Itaipava, trezentos e cinquenta ml, vinte e cinco e noventa e nove. Cerveja Skol, trezentos e cinquenta ml, vinte e sete e quarenta e nove. Três pães por um real. Venha consultar nossos preços no atacado. E mais, em PEL Supermercados, agora, nas compras acima de quinze reais dos produtos Ajinomoto, você vai concorrer a uma moto Shinerei Jet Zero Kilômetro. Sorteio dia oito de agosto. Compre e concorra. Venha conhecer nossos preços no atacado. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. PEL Supermercados. Olha, tem uma sessão também de utilidades para o lá. PEL Supermercado. Tone do Feijão lança chácaras de mil metros quadrados, vinte por cinquenta, por apenas vinte e um mil reais, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue sete sete nove oito um dezesseis quarenta e dez. Fale com Tony do Feijão ou sete sete nove 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 zero zero três quatro cinco meia. Fale com Ademildo. A Clínica Imacorpos informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em poções. Ligue três quatro três um cinquenta zero cinco. Imacorpos. Ao lado do Hospital São Lucas, Imacorpos. Três quatro três um cinquenta zero cinco. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue nove oito um três cinco sete dois vinte. Nove oito um três cinco sete dois vinte. TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Comunicando Carlito Júnior. Carlito Júnior. E a hora certa, são sete horas e cinquenta e dois minutos, agora em Poções da Bahia. Bom dia, sete cinquenta e dois, tem sequência ao Rural, em cima da notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a caçulinha de poções em web rádio, conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do Homem do Campo, a parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos e Caetanos Cansansão. Sete horas e cinquenta e três minutos, agora sete cinquenta e três, vamos continuar falando aqui de esporte e produção. Deixa eu ver aqui, faltou os jogos da série B, né? Sexta, não, na rodada já. Vamos lá, hoje, né, quinta-feira, dia vinte e seis de maio, teremos Vasco e Brusque, às dezenove horas. Hoje também tem Ituano e Náutico, às vinte e uma e trinta. Na sexta, Tombense e Bahia, no Soares Azevedo, às dezenove horas. Também na sexta, Criciúma e Cruzeiro, às vinte e uma e trinta. Pula pro sábado aqui, CSA e Novo Horizontino, às dezenseis e trinta. Também no sábado, Sampaio Corrêa e Guarani, às dezenove horas e fechando no domingo, vinte e nove de maio, Vila Nova e Grêmio, às dezenseis horas. A liderança da série B é do Cruzeiro, dezenove pontos, seguido pelo Bahia, segundo dezesseis. Terceiro esporte, quinze e quarto Vasco, quatorze pontos. Zona de rebaixamento tem Vila Nova, décimo sétimo com oito. CSA, décimo oitavo com oito. Guarani, décimo nono com oito. E Lanterninha, vigésimo Tombense, com apenas seis pontos. Já a série A, vamos ter os jogos só no sábado e no domingo, oitava rodada, com um, dois, três jogos no sábado, os outros jogos no domingo e um jogo na segunda-feira, que é o jogo internacional e atlético goianiense. Muito bem, o Palmeiras joga no domingo, pega o Santos na Vila Belmiro, às dezenseis horas. Liderança da série A de Corinthians com quatorze pontos, segundo Palmeiras com doze, terceiro São Paulo com doze, quarto Atlético Mineiro com doze. Zona de rebaixamento na série A tem Atlético Goianiense, décimo sétimo com seis, Juventude, décimo oitavo com seis, Ceará, décimo nono com seis e Fortaleza, Lanterninha, apenas um ponto. Já já eu falo das séries C e D do Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho aqui no Rural, em cima da notícia. Agora é hora de acionar o senhor Evaldo Figueiredo. Ele vai trazer a seguinte informação, Itabuna, vigilância registra 1,2 mil casos de dengue, doença cresce mais de 300%. O senhor Evaldo Figueiredo, bom dia. Bom dia, Carlito Júnior, bom dia, Rádio Rural FM, bom dia, Rádio CJFM, bom dia, Poções, bom dia, Bahia. Um boletim divulgado, Carlito, nesta terça-feira de 24, pela Vigilância em Saúde de Itabuna, no sul da Bahia, registrou 1.200 casos de dengue no município, de acordo com a Secretaria de Saúde local. O município vive uma epidemia da doença. Até o final de fevereiro, Itabuna registrava apenas 36 casos da arbovirose. Conforme a TV Santa Cruz, os números deste ano já superam o ano passado, né? Houve um crescimento da ordem de 300% entre janeiro e maio deste ano, em comparação ao mesmo período de 2021, no ano passado. No primeiro mês do ano, até junho, a cidade teve 203 casos de dengue confirmados. Nesta quarta-feira, Carlito, dia 25, entre 8 e 13 horas, agentes da Secretaria de Saúde prosseguem o trabalho de combate a possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da doença no bairro São Caetano. Ainda segundo a Vigilância em Saúde da cidade, o município também registrou 133 casos de chikungunha e 17 de zika. Além da dengue, essas duas doenças também estão transmitidas pelo Aedes aegypti. O mosquito transmissor dessas malditas doenças que estão aí se espalhando, né? Para evitar a proliferação desses mosquitos, é importante evitar águas paradas, em reservatórios, garrafas. Olha, gente, você tem aí no fundo da sua casa um monte de garrafas que não usa mais. Coloca de boca para baixo. Nada de armazenar água, né? Em caixas d'água, desativadas, etc, etc. Procura fazer o máximo possível manter seu quintal limpo, a casa sempre livre de depósitos de água, copinhos, etc, etc. Então, vamos cuidar para ver se nós conseguimos, de uma vez por todas, combater esse maldito, maldita dengue. Se não bastasse a Covid, já ainda vem dengue, chikungunha, isso aqui. Pelo amor de Deus, nós vamos parar, né, Carlito e Júnior? Só Deus no comando para ter misericórdia. Carlito e Júnior, um bom dia para você e um bom trabalho. Valeu, senhor Devaldo Figueiredo, obrigado pelas informações. Ele volta, então, amanhã. Com mais informações aqui no Rural, em cima da notícia, sempre no oferecimento do TrioCJ.net, web rádio, blog, carro de som. Sete horas, cinquenta e oito minutos, agora sete e cinquenta e oito. Olha, varíola dos macacos. Anvisa esclarece que não recomendou o isolamento. Essa reportagem está aqui no Jiripiaú. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, divulgou uma nota nesta terça-feira, dia 24, esclarecendo as recomendações feitas pela agência para retardar a entrada do vírus da varíola dos macacos no Brasil. Segundo a Anvisa, foi apenas reforçada a adoção das medidas que já estão em vigor em aeroportos e em aeronaves e que são destinadas a proteger o indivíduo e a coletividade, não apenas contra a covid-19, mas também contra outras doenças. Na nota, a Anvisa esclarece que não recomendou o isolamento como uma medida para o enfrentamento à varíola dos macacos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a varíola do macaco pode ser transmitida aos seres humanos através do contato próximo com uma pessoa ou animal infectado ou com o material contaminado com o vírus. O vírus pode ser transmitido de uma pessoa para outra por contato próximo com lesões, fluidos, corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama, diz a nota. A Anvisa informou que atua consoante com as ações das agências internacionais e de organismos mundiais de saúde e que permanece monitorando a evolução dos casos da varíola dos macacos, mantendo um contato constante com o Ministério da Saúde. Tão logo se justifique, serão propostas as medidas sanitárias quando cabíveis em aditamento às regras existentes e vigentes no Brasil. Então, tá aí, varíola dos macacos. A Anvisa esclarece que não recomendou isolamento. Sete horas, não, oito horas em ponto. Mas ainda faltou o quê aí, professor? Eu falei que falava das séries C e D. Então, vamos lá. Na Série C, tivemos um jogo aí que fechou a sétima rodada, né? Foi ontem esse jogo, na quarta-feira, no Almeidão, às 20h, Botafogo da Paraíba e Campinense. E eles ficaram no empate, um a um, foi o placar do jogo. Na Série C, a liderança do Mirasol com 16 pontos. O ABC, segundo com 13. O Botafogo da Paraíba, terceiro com 13. E o Ferroviário, quarto com 12 pontos. Zona de rebaixamento tem Brasil de Pelotas, Confiança, Atlético do Ceará. E Autos, o Autos é o Lanterninha, vigésimo colocado, com apenas 3 pontos. Na Série D, vamos ter os jogos no sábado, envolvendo aí os baianos. A Juazeirense pega o Asa em casa, no Adalto Moraes, sábado, às 18h, sábado, 28 de maio. Já o Atlético de Alagoinhas, joga fora de casa, pega o CSE, no Juca Sampaio, às 19h. E no domingo, 29 de maio, no Valfredão, às 16h, o Jacuipense recebe o Lagarto, portanto. A liderança do grupo 4 é do Asa, com 10 pontos, Lagarto segundo com 10, Jacuipense terceiro com 9, e Juazeirense quarto com 8 pontos. Seriam os times que seguiam aí para a sequência aí da Série D. Muito bem. Já o Bahia de Feira, que está no grupo 6, joga fora de casa no sábado, dia 28. Vai enfrentar o Real Noroeste, às 16h, Real Noroeste e Bahia de Feira, sábado, dia 28, às 4h da tarde. O grupo do Bahia de Feira é o grupo 6, liderado aqui pelo Pozo Alegre, com 13 pontos. Segundo, Real Noroeste, com 12. Terceiro, Nova Venésia, com 11. E em quarto, o Inter de Limeira, com 9. O Bahia de Feira, precisando vencer, é sexto colocado com 6 pontos. Difícil, né? É vencer fora de casa, mas futebol é uma caixinha de surpresas. Ok, 8 horas e 2 minutos. Deixa eu agradecer aqui meu amigo Wilson Silva, cantor e compositor aí de Monte Santo. Ele quer ir daí na Santa Rosa. Também o Matias Dantas, meu amigo aí de São Paulo, tá ligado? Manda bom dia, valeu, vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. Agradecer aqui a Maria Cleoneide, que viu a gente ao vivo hoje também aqui no Facebook, Carlete Locto, também Eliane Gomes e Seu Devaldo Figueiredo. Muito bem, no Caderno da Amizade, o alusão hoje vai para Renê Romão, Romildo Araújo, Vatinho Sonza, Cleide Santos, Maria Cleoneide, Manuel Batista, Irací Tiago, Edna Silva, Maria de Fátima e Miraldo Nunes. Um abraço a todos, vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. Aqui na CJ.net segue a programação, daqui a pouquinho tem notícias curtas no Rádios News e dentro de tudo um pouco tem notícias de esporte. Lá na RuralFM.net segue a programação com Seu Devaldo Figueiredo. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente! Tone do Feijão lança chácaras de mil metros quadrados, vinte por cinquenta, por apenas vinte e um mil reais, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue sete sete nove oito um dezesseis quarenta e dez. Fale com Tone do Feijão ou sete sete nove 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 zero zero três quatro cinco meia. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas. Mantenha seu sorriso, cuide da sua saúde bucal. Em Poções, Valcope, Centro Odontológico do Povo. Aqui você encontra profissionais formados, excelente estrutura física e tecnológica, onde você pode realizar seu tratamento de cirurgia, canal, próteses dentárias, implantes, restaurações, extrações, limpeza, clareamento, aparelhos fixos e móveis. Parcelamos seu tratamento nos cartões Visa, Hiper e Mastercard. Copy, Centro Odontológico do Povo. Localizado na Avenida Cônego Pitô, número cem, Poções. Telefone três quatro três um dezessete dez. Agende agora mesmo uma consulta. Invista em você. Consulte um cirurgião dentista. A Web Rádio Rural FM e CJ.net juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Vacina sim, coronavírus não. Diga assim as nossas vacinas e não ao Covid-19. Trio CJ.net, Web Rádio, Blog e Carro de Som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981357220. 981357220. Trio CJ.net. A sua melhor opção em poções. Rural em cima da notícia. Oferecimento. Trio CJ.net. Blog, Web Rádio e Carro de Som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. P.O. Supermercado. Melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Ima Corpus, ao lado do Hospital São Lucas. Nossa visão é importante e devemos cuidar. Vodka Daniela ao seu lado está. Sempre com os menores preços. Venha logo comprovar. Óculos de grau e de sol pra você. Lentes e armações pra te oferecer. Vodka Daniela tem tudo aquilo que você procura. Qualidade vem ver. Vodka Daniela é o melhor pra você. Vodka Daniela tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Vodka Daniela é o seu lugar. Com preço você vai encontrar aqui. Vodka Daniela, cuidando do seu olhar. Avenida Olímpio Rolim, 106 Centro Poções. Fones 3431-1802. Vodka Daniela. Atenção, vende-se um prédio comercial na Avenida Cônico Pitom, aqui em Poções. Com três pontos e uma casa. Com três quartos, dois banheiros, duas salas, área de serviço, cozinha e averbado. Interessados em comprar, entre em contato com o proprietário. Para mais detalhes, pelo telefone 77-999-65-6006. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as três medidas básicas para evitar o coronavírus. FF Santos, consultoria de seguros e benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Flores Valdo, no telefone 11-993-1392-24. Fale com Flores Valdo, no telefone 11-993-24.